Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zang Então na última parte a gente pegou a cidade de Karazakaraki E eu realmente não pensei no nome para ela ainda então por enquanto eu deixarei como está Então o exército do Heros está descendo aqui de volta para o campo de torneio Preciso melhorar o exército dele E o Trogue está conquistando as regiões aqui de Skeg Mas no próximo turno eu já pretendo fazer a caçada com ele Aqui eu estou fazendo para liberar uma próxima caçada para recrutar mais monstros Porque eu não sei qual cidade vai deixar eu recrutar essa ilha Então eu vou tentar pegar os que eu já vejo que eu consigo recrutar Então por exemplo o de Maremburg aqui Que eu tenho esse do... cadê? Era em Maremburg? Aqui Que eu posso recrutar esse titã aqui, o gigante Então eu preciso fazer a caçada dele Então vamos passar o turno Uma travadinha fenomenal Eu realmente não sei o que os carros quer fazer Aqui eles não estão atacando ninguém Estão só saqueando minhas teses, só andando Então... . 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 Mucilon vai atacar Bordelô, eu não vou defender porque eu não tenho Guarnição, então deixa eles pegar aí, prefiro defender Mucilon lá e quando o Heros chegar eu continuo atacando eles Eles não estão mais com muita cidade, então vai ser bem de boa destruir Prova de valor, durante um ataque a uma vila rival alguns dos defensores se impressionaram com habilidades dos guerreiros, eles também parecem habilidosos, impedindo para fazer parte de suas forças, por outro lado eles são saudáveis o bastante para darem ótimos escravos Se quiserem ser parte do seu exército precisarão provar que são dignos dessa honra, mais guerreiros, mais construções é melhor, então tornar isso como escravos Heros continua descendo aqui O exército já está recuperado Já então, sem mais delongas, sai da cidade aqui Vamos para a caçada da Hidra Espero que a gente consiga Tá, eu acho que é só isso Tá, eu acho que é só isso O exército Então, talvez não seja tão difícil, mas às vezes tem sopra de fogo E isso é bem chatinho Vamos lá enfrentar a Fera de Raima A Hidra é uma Fera de Raima A Hidra é uma Fera de Raima A Hidra é uma Fera de Raima Aliados A Hidra transforma o campo de guerra em um pandemônio de Soldados em Frenesi A gente adora Frenesi A gente é guia de Norsk Vou deixar dois Trolls aqui na esquerda Dois Trolls na direita Eu coloco as salteadoras aqui, dois de vocês aqui, dois do outro lado, dois de asagaios aqui atrás Meus cães de guerra ficam aqui na direita, na verdade ele tá na esquerda, fica na esquerda Escalpelobos também que são antigrandes pode ficar aqui Trogue no meio, você aqui, calga aqui ou fica aqui atrás quietinho, o bagulho vai ser perigoso Antes de mais nada, mate a Hidre e os guardiões dela, vamos começar a atacar esse rebanho de bestigões com o nosso Cygor Vocês vêm aqui, vocês vêm aqui Vocês três, eu quero que derrubem aquele dragão primeiro Vocês aqui, 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 aqui Vocês vêm pegar essa fera aqui Trogue também pode ir lá pra cima dela Vocês vêm pra cá, vocês aqui Acho que mandei todo mundo, vamos ver A Hagener pode vir ajudar aqui a derrubar essa outra Hidre Vou dar uma olhada na diferença dela para as outras Aparentemente nenhuma, elas tem quase o mesmo tamanho Mesma cor, mesma quantidade de cabeças Lá vem aquela famosa pedra Fazendo aqueles estragos que eu gosto tanto Fazendo aqueles estragos que eu gosto tanto Vamos dar uma acelerada aqui Tá, já estou jogando um sopro na gente aqui Daqui a pouco a gente vai franquear essas Hidras com nossos monstros Vou jogar até um buff aqui já Porque o negócio vai ficar perigoso Os três caçadores de mira aqui nessa Hidra Principal porque senão ferrou Mas após os homisferas adentraram a contêiner Matem eles Mas esse é o plano Não vai todo mundo Pera aí, eu quero jogar uma magia aqui Que o Trogue está apanhando Não tem nenhuma magia aqui Tem área, tem essa aqui Então vocês podem entrar aqui por trás Bate nesse dragão negro Você Pode jogar pedra aqui Na verdade está muito arriscado aí também Joga pedras que estão correndo Usa todos seus buff aí Trogue Ragnar também Está chegando nossos lobos por trás aqui Antigrandes Para acertar esse monstro E as lanças estão voando aqui no corpo dela Do outro lado acho que essa Hidra já está quase querendo correr Ele está vindo mais uma esfera lá atrás Vamos tentar não nos preocupar com ele Enquanto a Hidra de Guerra chega ao campo de guerra Todos entram em um trânsito de fúria Não que adianta ter trânsito de fúria Se eu não consigo nem bater Vamos jogar só sentigures Aí é realmente complicado Tem que jogar umas pedras lá Aqui está todo mundo correndo Inclusive até a Hidra Ah não, a Hidra deles está em pé aqui ainda Hummm Vamos dar uma acelerada Mas ela não tomou por trás de dano nenhum Olha só E aí Está bem Tá bem E aí E aí Sai daí então Lobos que... Não dá para cair não Vamos para cima aqui desses outros unidades então Mato aquela Hidra dele primeiro E aí Ou Vamos para cima dessas outras unidades então Ela está jogando uma magia de fogo aqui que está bem chatinha Mas ela praticamente não toma dano Traga um deles como eu de vez Gostei de dar uma força aqui, troço Um deus escuro me manda! Se quer de sair ele vem aí Volto aqui que a gente vira A gente é só quem tem bastante vida brigar com ela aí porque senão a gente vai esfriar A gente vai matar essa irriga aí Volto acho que já morreu Morreu então vamos continuar brigando aqui A verdade vem salvar aqui nossos caçadores Correram também Então vamos focar em matar essa galera aqui agora Essas antiguras aí Na verdade vocês não vão alcançar nem fêmeas neles troços então esquece Eu só quero as unidades antigrandes batendo nela Então o resto sai de perto aí Pela vista agora o buff dela acabou Ou não Não sei que ela se cura muito rápido Mas o bichinho é difícil de cair hein Ela escapa pelo oposto de vocês lá do outro lado Tira o lance aqui E aí O cairro sobreviva Peraí gente Tão brigando margem em vocês Mas qual pelo oposto estão querendo brigar velho? Tão mudando lezinha aqui eles não vêm? Aqui correu todo mundo só falta ela Ela tá quase morrendo Desiste minha filha Acabou pra você Só tem você brigando Não sei porque é tão difícil de matar mas Tá caindo finalmente Posso perder a última cabeça Enfim o monstro morreu Boa Vitória pra gente Vitória acirrada Vitória acirrada Vamos matar os prisioneiros Não, vamos sacrificar Vitória acirrada Vamos matar os prisioneiros Não, vamos sacrificar E enorme área de efeito imóvel Resistência magia 20% Causa pavor Deixa eu ver quem vai poder usar esse Calga kill Ou seja, eu uso talismã Então não dá pra colocar em você De arma vou colocar pra você Deixa eu ver Esse aqui A armadura pode ser essa aqui Não tem muita opção E... Aqui tem coisa pra caramba também Taxa de pesquisa Renda de espólios Corrupção do caos Escalper lobo Esse aqui eu vou colocar no exército do Do que só tem lobo Anco de recrutamento Interessante E o S já tá tudo ocupado Tem uns que tá com o Ulfric aqui Ele não precisa disso Então... Vamos tirar dele Afinal não vou usar o Ulfric Você aqui de armadura Vamos colocar essa aqui Da recente global Arma, essa Talismã Poderia colocar a cabeça da Hídrica Acho que eu vou colocar a psotir Bom, agora a próxima casada que eu vou fazer Vai ser a dos mamutes Que é essa... Aqui né A grande manada do Sanguefjord Um grande prêmio Aguardo Caçador que usará desbravar os recantos Mais desolados Da trunda do norte Um rebanho de mamutes em particular Conhecido como a grande manada de Sanguefjord Tornou-se infame entre as tribos Pela força e agressividade imprevisível De seus componentes Abatê-los certamente Ele terá grande prestígio Caça em mim os poderosos mamutes Da grande manada de Sanguefjord Aí a gente vai ganhar um regimento renomado Aí eu vou botar no exército do Sotir Os seus abatedores relatam que os anões estão caçando a manada para arriscar o antigo rancor A morte de um dos antigos líderes de Roste pisoteada pelas criaturas Para priorizar essa situação você não viu nenhum sinal da presença da grandiosa manada de mamutes Enquanto procuravam para essas feras Monstros desse tamanho costumam pisotear tudo que é pelo caminho enquanto migram Sejam povoados, pessoas ou até a vegetação Contudo você encontrou poucos vestígios de tais monumentações Com a expedição de anões seguido rumo a passagem alta É hora de partir e ver a grande manada do Sanguefjord com seus próprios olhos Se eles realmente estiverem lá Ok, então agora vamos vir aqui com o Trogue no Palácio dos Príncipes Não vou fazer essa caçada com ele, vou fazer com o Sotir Vamos colonizar Agora a gente tem a província aqui Cadê o Sotir? Os exércitos já estão recuperados Só que você não tem muita unidade boa para lutar com os anões Qual que é o exército? Deixa eu ver Matadores, guerreiros, anões Acho que a gente nem vai precisar de muita coisa na real Então vamos tentar vai É daí o Sotir Telo transportar Vamos lá para mais uma caçada contra os anões Vamos lá Beleza, então nós temos que defender essa família de mamutes ali Já vou mandar todos os meus salteadores aqui que são os mais fraquinhos na frente O resto aqui vai atrás Aqui a arva você pode voar por cima Meus lobos vem dois pela direita Dois por esquerda Meus mamutes todos no meio Essa quantidade de mamutes acho bem difícil que eles vão conseguir fazer alguma coisa E bora lá A caçada começa, mas espere, são filhotes de mamutes ali? Exatamente meu cara, a gente vai matar eles Quer dizer, a gente vai cuidar deles bonitinho Não é tão bonitinho o filhotinho de mamutes, ó Ei, ei, parou aí de jogar balista Vamos lá Passar um carro do ovo aqui na rua Vamos deixar os lobos aqui atrás, só pegar essa balista deles aí Vamos deixar os lobos aqui atrás para pegar essa balista deles aí Vocês aí se jogam qualquer coisa Temos o pêndulo aqui, temos Temos o pêndulo aqui, temos Vamos daqui para cá Ok, slumou hoje rapidamente, vocês vêm para cá Vocês aqui Vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui, vocês aqui Vocês aqui Nosso mago de fogo pode jogar a caveira flamejante daqui para cá Acho que vai chegar a tempo Acho que vai chegar a tempo Beleza Tá, escape o lobo, vocês podem vir aqui pegar esse grupo de patrulheiros Deu certinho Deu certinho o time para pegar a magia enquanto os mamutes chegavam Então já vai machucar bastante esses matadores Que são os únicos problemas que eu vou ter para enfrentar esses anões Esses anões Esses anões aqui vão sofrer uma surpresinha já já Que ainda não dá para ver Porque eles estão subindo morrinho ali né Então acelerar um pouquinho Pode atirar aí que vocês conseguirem aí Chegando mais anões lá atrás E nós vamos cuidar deles aqui primeiro E nós vamos cuidar deles aqui primeiro E nós vamos cuidar deles aqui primeiro Nós que um massacre aqui hein É só sair daí vocês Perseguem aquela galera ali Então vocês vão morrer Aí pegar esses grupos de matadores aqui gente Esses aí não voltam para encher o saco Eu vou pegar esses grupos de matadores aqui gente É só vocês aí não voltam para encher os sacos Vamos literally utilizar a nós ai daqui no campo da caveira Sotir, eu vim pegar o senhor deles aqui, o que tá vendo aqui agora, matadores, 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 e agora lançam cores, e até rimou, tá perseguindo os grupos aí, até aparecer a caveira, porque senão não vai adiantar nada, vamos indo para lá para o outro lado, Kihar já pode ir para lá também, já apareceu a caveira aí, então persegue essa galera aqui, os patrulha decidiram voltar a brigar, então vamos lá ajudar eles a desistir dessa ideia, os capelobos vêm aqui, vamos tentar jogar a tempestade do dragão lá no meio daquela galera, iiii, raios eles, ver se todo mundo correu aí, vim para cá você ataca aqui, aqui, vim para cá, duas unidades, pegar um grupo de matadores, você pode focar aí nos arqueiros deles, esse grupo aí já era, vem perseguir esse outro, nosso magro de fogo, pode jogar uma magia aqui, lá vem fogo, vamos matar deles e os arrebentos, não é à toa que essa caçada é cheia deles, é justamente por isso, eles irão matar mamute, só faltam esses matadores aqui, e acabou a caçada, aqui só tem um, tem 17 aqui, vamos aglomerar aí e matar tudo não, acelerar aqui e acabou, mais um monstro para gente, vitória incontestável, vamos sacrificar os prisioneiros de novo, agora a gente liberou o Regimento Renomado da última grande manada, essa aqui é uma bandeira, que dá um bonzinho de dano para o Furante, e Frenesi, então agora eu posso recrutar, eu vou tirar um dos salteadores aqui, vou recrutar essa manada, são quatro mamutes em um único regimento, agora a gente vai ter muito mamute, precisamos, eu vou recuperar meu exército, antes de sair atacando as outras cidades aqui, eu posso fazer a caçada do terror espírito, porque eu posso recrutar ele daqui, então eu vou melhorar aqui, o caçado do Kinghoff, próximo nível, Cadê a caçada do terror espírito? Blorgar, o titã louco, o Orrador do Abismo, é o papel do Blorgar, vai... Blorgar, o titã louco, é um gigante bruto e altamente flatulento, que está causando destruição nas montanhas cinzentas, como o nome sugere, ele não segue propósito nenhum, além de pisotear povoados aleatórios, e seus habitantes sob seus pés verrugentes colossais, os deuses do escuro podem até reprovar um ser tão imprevisível e destrutivo, mas se fosse um abater em nome deles, certamente o aprovarão a ti mais ainda. Caça elimina o gigante beliguerã chamado Blorgar, o titã louco. Ok, então vamos desafiar ele... O colecionador de ervas bretoniano tão difícil de ser encontrado está praticamente mudo, devido aos traumas recentes. Contudo, após uma gentil sessão de tortura, ele revela a localização do esconderijo do gigante. O convívio do Blorgar, o titã louco, fica nas profundezas das montanhas cinzentas, em uma das poucas cavernas de cogumelos grandes o bastante para serem ocupados por um gigante. A hora de voltar é invadir as entranhas da terra para caçar o gigante. Ok, são bastante gigantes. Vou precisar de bastante gente para essa missão aí. É muito fácil sair com o Heros. Não posso mexer? Não posso mexer? Então acho que vou só passar o turno. Por enquanto. Corporate... uzada... ... ... ... Amém. Amém. Não vai ficar mil agentes andando aí no mapa, mas não vai acabar nunca o turma. Amém. 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 Vamos colocar aqui para você agora roubar a tecnologia. Pode ser. Eu vou vir até aqui para ver se eu ativo uma emboscada neles. Vocês vão ver que minha cidade está sem guarnição e provavelmente vão querer vir aqui me atacar. Vamos testar. Se der certo eu já consigo eliminar esse exército aí. Talvez seja o ultimo por falta dessa facção. Eu realmente espero que ele comece a atacar a Mussilon que vai me ajudar bastante. Heros, cadê você meu querido? Na próxima turn você já chega no pesqueiro. Eu preciso saquear a região de Karakkadang para terminar a missão da coroa perfurante. Então eu vou recrutar um senhor aqui só para fazer essa missão. Vamos ver quem. Alguém que não seja um senhor lendário de preferência. Chefe dos incursores. Vamos pegar aí um outro chefe dos santeadores. Você vai ter Karakkadang. Se tudo der certo. Põe um ponto aqui. Você vai ser um servo do Mastin. Põe isso aqui. Põe aqui. Aqui e aqui. Já recruta aqui para você. Os Trolls Norsicanos normal. Só para diferenciar um pouco os exércitos. Eu sei que o outro é melhor. Mas vou diferenciar um pouco as unidades aí. Acho que só. Campo de torneio vou melhorar você. Melhor esse aqui também. Aí eu posso recrutar mamute no... Os gigantes no próximo nível da construção aqui. Então vamos passar o turno. O Sr. Turrell começou a atacar Mucilão. Muito bom. É isso que eu queria. Os últimos defensores foram destruídos. Então na hora que a gente chegar nos desertos lá da... Talvez não vai ter homens lagartos para a gente brigar. Provavelmente deve ter algum homem fera lá embaixo também. Tá. Infelizmente tem um exército de scaven aqui. Perto da castanha do K. R. K. Hof. Então eu não vou conseguir avançar com esse carinha ali. Só com ele né. Vou ter que montar um exército. E sair atacando as ruínas daqui. Porque tem scaven espalhado em todo lugar pelo visto. Tudo bem. Eu vou fazer um exército então. Tá. Agora ao invés de pesquisar aquela que eu ia pesquisar aqui. Essa tecnologia dos scavens. Na verdade eu vou pesquisar ela primeiro. Já que eu vou ter que lutar com um monte de scaven. Eu vou montar aquele exército ali só para enfrentar a scaven. Então meu querido. Você vai ficar aqui. Você vai recrutar aqui. 4 trolls. Você vai recrutar aqui em cima. 4 desse campeão aqui. Vai esperando aí dentro da cidade. O negócio vai ficar louco. Melhor isso aqui. Melhor isso aqui. Lá se foi todo nosso dinheiro. Tá. Heros. Vem pra cá. Eu vou colocar esses dois salteadores aqui. Vou pegar dois desse. Agora que acabou o dinheiro. Vamos dar uma segurada aí. Vamos fazer a caçada do... Do titã. Do trog mesmo. Só para a gente ganhar os 10 mil da caçada. E na verdade eu não vou ter dinheiro para teleportar né. Então pera aí. Tem que cancelar umas construção aqui. Cancelar essa aqui. Cancela essa. Cancela essa. E... Volta pro trog agora. Sai da cidade aqui trog. Sai da cidade aqui trog. Lançar um monstruo. Vai transportar. Vamos lá enfrentar o Blorgar. O titã louco. Vamos salvar. E bora lá. Finalmente. Você encontrou a dormida do Colossus. Known como Blorgar. O titã louco. Meu senhor. Ainda bem. Se soltasse um peidão na caverna aqui. Ele está todo morto. Ele está todo morto. Caraca. Esse cogumelo tem o que? Ovo? Drócolis? Vamos lá. Vamos lá. Essa Igor fica aqui na frente para jogar Preda. Campeões aqui. É uma formação de sempre. Formação campeã até agora. Vamos lá. Passar dois aqui atrás. Vocês três aqui no seu grupo um. Vem para a minha esquerda. Vamos se esperem aqui atrás. Um de seis aqui no meio da galera. E é isso. O ar dessa caverna está empestado do cheiro de monstros podres. Mate o burguer do titã louco e quaisquer outras criaturas imundas que habitam nesse lugar. Eu nem vou andar muito porque... Eles estão indo para cima aparentemente. Como eu já estou no alcance também então... Eu só tenho Trolls, Rebanho de Squigs. Vamos acertar os Trolls então. Preda neles. Todo mundo menos o Cygor pode ir para cima. Antes que a gente ative algum reforço aí. Provavelmente deve ter. Toda caçada tem reforço. Você pode continuar aí. Tira a Preda neles. Tira a Preda neles. Esse aqui deve ser ele né. Que é o maior. É. Bicho bonito hein. Aí. Lindo. Trolls. O Trolls. O Trolls já pode ir para cima dele aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. 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 Aqui no Gigante. Você vem aqui ajudar. Você atira e lança neles aqui. Um só atira lança no outro ali. Acho que foi todo mundo. Então vamos acelerar. Bora galera. Tão grande. Acho que você usar suas flatulences como arma para afastar unidades próximas. Só os guias mais fortes aguentem seus veintes podres. Então a gente não pode mandar um grande número de unidades porque devem ser aquelas habilidades de explosão. Então a gente tem que mandar só senhores brigarem com ele. Infelizmente o Trolls foi pego aqui pela galera. Togamos um debuff aqui. Isso é útil aqui. Eu vou estar lá. Eles estão terminando. Aí vai colocar alguma coisa aqui. Confira em você. Mostra pra ele quem quer um baco de verdade. Na cara dele. Aí ele usou explosão. Caiu. Sei lá porque. O Gigante caiu. Isso não pode deixar verdade dentro dela. Então só o Ragnar e o Troll que vai cuidar dele e a galera das lanças que vai ajudar Vamos estar desse lado aqui, dois gigantes, que vão derrubar a gente, a multilidade O Troll segurando ele, esse aqui já tá até correndo pra valer Vou pegar esse aqui e vocês, pra ajudar Ele tá até morrendo já, cidadão O Borger caiu, que oferta gloriosa Falou meu querido E vitória Beleza, mais uma caçada concluída, vou sacrificar ele também Agora não pode recrutar o gigante e ganhamos o Takap dele Takap do gigante fedorento O gigante e o Takap tem um fedor repugnante Tal miasma desconcentra o inimigo, dando tempo para a arma contundente e terminar o serviço grotesco O Takap acho justo ficar com o Troll O Troll Afinal ele usa um martelo, então pode ser o Takap Cabeça da Hidra, não sei se seria legal ele ter também Ele já causa pavor ou não, então vamos colocar pro Troll também a cabeça da Hidra Esse anel aqui eu vou tirar ele Porque não vou usar essa bola de fogo Possivelmente a coroa, deixa eu ver o que ela é Ela é talismã, então ela vai equipar na Hidra encantada parece Ou é talismã, sei lá, acho que ela vai equipar no talismã Então não compensa colocar cabeças da Hidra Põe esse aqui, talismã do vigor Pra você aqui vamos colocar skill dump Ragnar, pra você vamos colocar Especialista O que você pode fazer? Agora vamos andar para pegar as cidades que estão aqui para a esquerda Avançando aí A minha emboscada pelo visto não funcionou aqui né Os exércitos da Hidra até saírem de perto Então, acho que eles realmente vão ali para o Castelo do Gégenhof Mas eu estou montando um exército ali, então possivelmente eu vou ter que segurar Ero guia-me. Com certeza tem, né? Tem em todo lugar. Devastar a praga. Noskar. Nem sinal de uma esfera. Nosso herói que tem aqui na floresta pode... Basicamente só tem Skaven no mapa agora. Então você vem aqui colonizar Bordelot, agora que Sartorell está aqui. Melhor a municilão de novo. Poderia trocar um desses aqui também. Pegar outro infantil ali que dura mais. Vamos pegar mais um então. Campos de torneio. Constrói isso aqui. Constrói isso. Vamos pegar esse aqui também. O que precisa pra construir isso aqui? A carruagem também vai ser interessante de ter. Então acho que vou tirar esse aqui também. Vou deixar o campo de torneios. Com todas as construções de equipamento pra... E ter variedade de exército. Destruir a facção das rag. Agora só. Ya対... Você pode evitar aquele assim... Não quero declarar game, eu nem sei onde vocês estão Agora o KDG não quis ajudar, mas não vai mudar nada, eles continuam sendo meus vassalos Só preciso descobrir onde está essa atmosfera Tomara que esteja lá perto do Trog Ok, vou ter que voltar para Karazakarak porque chegou um exército grande daqueles scaven Quando eu não tiver guarnição está vulnerável aquela cidade Opa, eu completei a campanha curta, mas obviamente que eu vou continuar jogando Como eu falei, eu cumpri certos objetivos na campanha ainda, como invadir o Vortex Mas já completamos a vitória curta, então teoricamente eu poderia terminar aqui, mas eu não vou Vamos continuar a campanha Conclui a campanha curta Viva para você e para nós, a guerra é persistirá para sempre Pois é assim que esse mundo turbulento funciona Mas por ora podemos cantar vitória Tá, então gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Trog E tchau